Tá, primeiro eu queria agradecer o convite, é um ótimo sinal, né, encerrar 2021 com uma apresentação minha, né, vai encerrar esse ano do jeito bem bom, tá bom? Conforme vocês deram no resumo, a gente vai falar sobre esse problema, acho que vocês conseguem ver o mouse, né, a gente vai falar sobre esse problema, de que é um problema de coloração, certo, em arestas, no qual a gente está interessado em evitar cópias de KK, grafos completos de ordem K, Rainbows. Rainbows, quando nós falamos Rainbows, nós nos referimos a colorações em que cada aresta do grafo tem uma cor diferente. O trabalho original foi em conjunto com o professor Lefman, o aluno dele lá de mestrado, o Hortel, com Carlos Ropen, do Rio Grande do Sul, e com o aluno do Ropen, que é o Jonathan Schmitt, ok? Foi realizado durante o período pós-doutorado agora na Alemanha. Conforme eu falei para o Roberto, como a gente, o cenário de Toluca é mais voltado para alunos de graduação e essas coisas, eu decidi, ao invés de abordar a técnica grosseira, eu resolvi apresentar até o trabalho mais voltado à abordagem das técnicas, que eu achei muito interessante, tá bom? Então, vamos começar. Uma pergunta inicial que a gente pode fazer aqui, vai lá, não passou? Vai que passou. Qual é o maior número de arestas que um grafo KK livre de ordem N pode ter, certo? KK livre aqui, eu estou dizendo que o nosso grafo não tem cópias, o grafo completo com K-Verts, tá bom? Essa pergunta já é, para quem já estudou o combinatório, já teve contato, é uma pergunta muito clássica, certo? Ela foi respondida pelo Turan, tá bom? Ele provou que todo, para todo K é igual que 2 e todo o grafo N, certo? O grafo com maior número de arestas que não possui uma cópia do grafo completo de ordem K, é o grafo K-1 partido completo balanceado, certo? Esses grafos são conhecidos como grafos de Turan, tá? Para quem não sabe um grafo, um grafo K-1 partido é um grafo em que os seus vértices podem ser divididos em classes, certo? V1, V2, por exemplo, V3, esse aqui é um 3 partido. E quando eu digo que é balanceado, é porque todos esses conjuntos têm aproximadamente o mesmo, mesmo quantidade de elementos, diferindo no máximo em uma unidade, ou seja, mais igual possível, certo? E quando eu falo completo, eu quero dizer que todas as arestas, entre eles, existem, tá bom? Entre essas classes. E não existe arestas dentro das classes. Então, esse aqui, por exemplo, é o grafo de Turan com três classes e N-verses, porque eu não coloquei os N-verses, tá bom? Bom, Turan respondeu esse problema para grafos completos. É natural nós estendermos essa pergunta para outra classe de grafos. Se eu estiver interessado, então, então, de saber qual o maior número de arestas que um grafo livre de um grafo determinado F pode possuir, certo? Esse problema é conhecido como o problema de Turan. Ele é interessante e ele tem uma vasta literatura sobre ele. Em geral, quando o número cromático do nosso grafo é pelo menos três, Erdos Stone tem um resultado que mostra que é mais ou menos Turan que se espera, tá bom? Esse problema, curiosamente, se torna difícil quando o número cromático do grafo é dois, ou seja, quando o nosso grafo é um grafo bipartido. Então, quando ele é um grafo bipartido, tem um monte de passos de grafo que esse problema não é respondido, certo? Bom, dito isso, vamos trabalhar a nossa intuição. Imagina assim, quantos grafos com zero arestas existem? Um, conforme eu for aumentando o número de arestas, o número de grafos com aquela quantidade de arestas aumenta, certo? Não para sempre, porque só existe um grafo completo no final. Então, você tem um comportamento em que você começa de um grafo vazio, a quantidade de grafos vai aumentando conforme você aumenta a quantidade de arestas, mas no final ele volta a reduzir até você obter o grafo completo. Eu tô falando grafos não isomortos, tá? Se eu trabalho com grafos, por exemplo, no caso de grafos completos, que é, grafos que evitam cópias de grafos completos, o mesmo comportamento acontece, né? O grafo vazio não tem uma cópia de um grafo completo. Conforme eu vou aumentando o número de arestas, eu vou tendo mais grafos, certo? Até que uma hora esse valor começa a reduzir e eles convergem para o grafo de Turão. Depois que passa o grafo de Turão, não existe mais grafo livre de K4, é KK, certo? Acompanharam isso? Então, assim, é natural, então nós imaginarmos o seguinte, se eu sei a informação que o nosso grafo não possui uma cópia do grafo completo de ordem K, mas eu sei que ele tem quase um número de arestas do grafo de Turão, então, já que tem poucos grafos ali perto, é natural imaginar que esse grafo seja similar ao grafo de Turão, não é verdade? Bom, Simonovic, ele começou a abordar esse tipo de questão, introduzindo uma nova classe de resultado chamado de estabilidade. Eu vou apresentar uma das muitas, que é a versão de estabilidade de Furet. Quem puder ver a prova desse resultado é muito elegante e muito simples. Ele mostra que, de fato, se você tem um grafo de ordem N, que ele é livre de um grafo completo de ordem K, mas ele tem muitas arestas, quase a quantidade de arestas no número extremal, então você consegue achar uma forma de dividir o conjunto de versos em classes, tal que a quantidade de arestas internas é pequena. Ou seja, esse grafo, ele é quase K menos um partido, se esse T for pequeno. Por que que eu não falei que ele é quase o grafo de Turão? Porque a única informação que nós temos até agora é que esse grafo vai ser quase K menos um partido. Ele não está falando nada sobre o tamanho das partições. Ora, mas fazendo umas contas algébricas básicas, vocês podem checar, várias literaturas têm por aí, se o grafo é K menos um partido, certo? E tem muita aresta, tá bom? Então, ele quer dizer que o tamanho das classes está mais ou menos próximo do que a gente esperava. Então, na prática, eu estou dizendo para vocês que, de fato, se eu tenho muita aresta, quase a quantidade de aresta que o grafo de Turão tem, então a gente está ali próximo do grafo de Turão de verdade. Nosso grafo se assimila muito com o grafo de Turão. Bom, a gente não veio aqui falar de Turão, né? A gente veio falar de problemas de colorações. O problema de Turão, ele pergunta qual o maior número de arestas um grafo livre de... um grafo fixo pode conter. Uma forma de trazer isso para colorações é perguntar qual é o maior número de R colorações. Aqui eu falo R colorações, eu estou me referindo a colorações em arestas, tá? Livres de grafos completos monocromáticos, então eu não quero que apareça um KK monocromático. Um grafo de ordem em admit. Há um primeiro momento, eu faço o link com o Turão agora. Qual é? Se eu sei que eu não tenho uma cópia do grafo completo de ordem K, tá bom? Então, qualquer coloração que eu pintar esse grafo, as arestas desse grafo, não vai gerar uma cópia do grafo monocromático. Porque não tem. Então, a primeira foto inferior pinta todas as arestas que nosso grafo tem do nosso grafo de Turão. Certo? Então, isso é a nossa cota inferior. A pergunta é, será que essa cota é justa? Bom, Erdos e Rothschild. Quem me conhece sabe que eu sou péssimo com números. Rothschild. Isso vai ser gravado aí, tá bom? A conjeitura de Erdos, Rothschild, ele acredita que sim. Acreditava que sim. Que de fato essa cota era justa. Bom, e o que a gente tem sobre essa conjeitura até agora? Nós temos o seguinte. Primeiro, Euster provou que se você utilizar duas cores e seu grafo tiver pelo menos seis vértices, Então, a conjeitura bate, tá bom? Em seguida, Alon, Balog, Kivash e Sudakov provaram que se você usa duas ou três cores e o teu N é grande, certo? Para quem não tem familiaridade, a gente fala N grande, a gente fala que a gente só consegue garantir que a partir de um dado momento funciona. Mas vai funcionar alguma hora, tá bom? Eles provaram que até N grande, a conjeitura é verdade. Aquela cota lá é justa, certo? Então, o que é que falta agora? Falta a gente mostrar para R igual a dois, N pequeno, que é fácil checar isso. E para R igual a três, o N não é tão grande. E para R, eles maiores ou iguais que quatro, não é verdade? Bom, no mesmo trabalho, Alon, Balog, Kivash e Sudakov, eles mostraram que essa conjeitura é falsa, se você tomar pelo menos quatro cores. Bom, acabou o problema, acabou a brincadeira, a gente vai para casa, pode cancelar a apresentação? Não. O que acontece é o seguinte, esse problema foi perguntado para grafos monocromáticos. Então, é muito natural a gente estender essa pergunta para outras classes de grafos. E não só monocromático, para outras formas de colorir grafos. Então, a gente vai pensar agora em querer evitar padrões. Por exemplo, eu não vou fazer distinção se essa área é desse cara. Eu lembrei agora que eu tenho a opção de mudar as cores, que legal. Eu não vou fazer diferença entre esse cara e esse jovem rapaz aqui, ó. Estou fazendo só com a roupa aqui para escrever. Só as que dói na vista. Pronto. Eles têm, apesar de terem cores distintas, eles têm o mesmo padrão. Que é o quê? Todas as arestas têm cores diferentes. Tá bom? Bom, de forma mais formal, para quem não consiga acompanhar, um padrão para a gente, um R padrão para a gente de um grafo F, é simplesmente uma partição das arestas de F em, no máximo, R classes. Tá bom? Em geral, a gente não faz distinção de como é que está a ordem dessas partições. Ou seja, duas partições são isomorfas, se elas são a permutação da outra, ou se elas podem ser imersas na outra, certo? Acho que ficou um pouco confuso, mas em suma eu estou falando isso daqui, tá? Porque eu não vou me preocupar muito com as cores. Bom, dito isso, a gente vai estender o conceito de ser, de uma recoloração ser livre daquele padrão. A gente disse que uma recoloração é livre. Oi? Só queria fazer uma pergunta. Você não está se preocupando com as cores? Você só está se preocupando com a quantidade de cores? É, eu não estou mais se preocupando com as cores em si. Eu sou colorblind, por assim dizer. Eu não enxergo diferença entre vermelho e verde. Eu enxergo só aquela que um triângulo vermelho, azul e preto tem três cores, e um triângulo amarelo, roxo e ciano tem três cores. Tá, beleza. Bom, então a gente estende o conceito de ser livre para esse conceito agora de padrão. A gente disse que uma recoloração de um grafo G, F, P livre, se nenhuma cópia de F que aparecer em G tiver na sua coloração induzida o padrão que a gente está evitando, tá bom? Repara que eu não estou dizendo que F não pode aparecer com outras cores. Por exemplo, se o padrão é o padrão rainbow, o G pode ter várias cópias monocromáticas do grafo F na recoloração de G. Não tem problema. A gente está evitando uma coloração específica. Bom, e aí agora a gente estende aquele nosso conceito de procurar grafos que maximizam o número dessas colorações livres, tá? Dado uma família de padrões de um grafo F, nota que agora eu não estou mais evitando um padrão específico, que agora é uma família deles, a gente denota por esse valorzinho CRPG como o número de colorações que não possuem aquele padrão. E a gente denota por CRPN como sendo o maior número de colorações possíveis dentro dos grafos de ordem N. Certo? E, bom, seguindo o Turan, seguindo o Erthus Rothschild, nós temos a pergunta natural que é dado um grafo fixo em uma família de padrões, qual é o valor desse CRP? O que é que a gente tem até agora? Bom, Robben, Lefman e Odemann mostraram que para todo K maior ou igual que 3 e R grande, mas olha que R grande aqui, só depende do K, o grafo de Turan, certo? Ele é o grafo que realiza esse máximo para o padrão Rainbow. Eu coloquei extremal aqui, mas toda vez que eu falar extremal, eu estou referindo o grafo que realmente atinge aquele máximo, tá bom? Então, ele provou que o que nós achávamos é verdade se a gente estiver trabalhando com padrão Rainbow, com grafo KK, certo? Balogli, eles mostraram um trabalho muito bom, que eles usaram containers, a técnica recente de containers, eles mostraram que para o caso K igual a 3, e se nós usarmos 3 cores, o grafo completo é que é o extremal. Enquanto que se a gente usar 4 cores, o grafo de Turan bipartido é o extremal. Olha só essa dicotomia, olha só esse divisor de águas aqui, certo? A gente, para 3 cores o extremal é o completo, para 4 cores o extremal bipartido. Bom, Ropen, Lefman e Ordner também mostraram o seguinte, tá, eles mostraram uma característica mais geral do grafo, que é o seguinte, se o nosso grafo, nossa família de padrões, não contiver o padrão Rainbow, bom, então, o Turan, o grafo de Turan, não pode ser o grafo extremal, para valores arbitrariamente grandes de R, ou seja, a partir de um dado momento, R0, o grafo de Turan, não é mais o grafo extremal, certo? Então, se você tem o Rainbow dentro da sua família de padrões, tá bom? Talvez dê certo você mostrar para todo R grande, mas se você não tem o Rainbow, então ele falha em um dado momento. Tá? Teve mais um resultado que eles mostraram, porque até agora o que a gente tem? A gente está sempre mostrando que nossos gráficos, eles estão, esse nosso programa está muito conectado com o problema de Turan, está muito conectado com o grafo de Turan. Então, a gente espera o quê? A gente gostaria muito de dizer alguma coisa do tipo assim, ah, se eu tiver então que nosso grafo tem muitas colorações, muitas, mais do que o grafo de Turan, sei lá, então, é porque na verdade, eu estou próximo do grafo de Turan. Então, eu queria dizer, incisivamente, que eu estou com o grafo de Turan em mãos, mas a gente não consegue dizer isso. Nesse trabalho do Hopen, lá do Inordemann, eles introduziram um conceito muito similar a esse que a gente está discutindo. Eles estenderam o conceito de estabilidade, lembra da estabilidade de Furet, mas agora para colorações. Uma família de padrões, um grafo F, número cromático, pelo menos três, isso é importante. ele é dito ter a propriedade de estabilidade em colorações, certo? Se eu te der um delta, que é o seu errinho que você quer achar, ele vai te fornecer um N0, tal que para todo o grafo, suficientemente grande, ou seja, por mais que N0 vértices, que tenha pelo menos um número de Turan de colorações, certo? R elevado ao extremo de N, F, então eu consigo achar essa partição tal que tem poucas arestas dentro. Ou seja, o nosso grafo, que tem muitas colorações, na verdade ele é muito similar à Turan. Certo? Com isso, vou apresentar para vocês o nosso primeiro resultado, ou, esse não é o nosso primeiro resultado, desculpa, pequena falha de, pois ainda tenho esse resultado do Open Left Nolibus, eles mostraram, a propriedade de estabilidade mostra, certo? Que se eu tenho muitas colorações, eu estou próximo do grafo de Turan. Então, seria interessante a gente conseguir mostrar essa propriedade para todo o grafo, então, para toda a família de padrões. Gente, esse problema é muito difícil, mas a gente tem alguma coisa na direção que foi o resultado do Open Left Nolibus, eles mostraram que, bom, se eu estou trabalhando exclusivamente com grafos completos, certo? Eu posso até não saber que o extremal é Turan, mas eu consigo garantir que ele é um grafo multipartido completo. Repara que ele não está falando sobre o tamanho das partições, ele não está falando nada disso, ele só fala que é a quantidade de partições, ele só fala que é um grafo multipartido completo. Certo? E tem mais uma coisa interessante, é que ele fala, bom, se você chegar a me argumentar que tem um grafo que não é um multipartido completo, então eu te dou dois grafos extremais que são multipartidos completos e são diferentes. Tá? Esse resultado é muito elegante também, eles usam uma técnica muito similar à técnica utilizada por Erdos para provar o resultado de Turan. Tá? Bom, agora sim, vamos para o nosso primeiro resultado. No nosso primeiro resultado, a gente estudou essa família, que é uma família chamada RK, vértice saturada, que consiste em nada mais, nada menos do que uma família que contém todos os possíveis padrões que pode ter as arestas incidentes a um único vértice do grafo completo. Então imagina aí, vermelho, 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 vermelho. Tem que estar lá dentro. Bom, mas eu falei vermelho, mas podia ser azul, 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 que eu não faço distinção entre as cores. Mas se eu tenho uma aresta de uma cor, por exemplo, incidente ao vértice, e todas as outras de outra, tem que estar ali dentro também. Algum grafo dentro dessa família tem que representar esse cara. Tá bom? Então essa família é chamada vértice saturada. E o nosso primeiro resultado, a gente mostra que se eu tenho uma família que é vértice saturada e satisfaz a propriedade de colorações, então o grafo de altura é o único grafo extremal para aquela família. Tá bom? Tudo bem até aqui? Bom, vamos continuar. A gente vai dar uma ideia agora da técnica que nós utilizamos para provar esse resultado. A técnica consiste em uma abordagem típica, certo, que as pessoas usam em problemas de combinatório extremal. Como assim? A técnica consiste em você olhar para uma coloração e a gente encontrar uma coisa invariante que todas as colorações têm que satisfazer. E essa invariância vai nos fornecer uma restrição para o número de colorações possíveis, certo? Por exemplo, se você está imaginando que você quer evitar triângulos rainbow, se a gente encontrasse uma estrela que todo mundo tem cores diferentes, isso forneceria uma restrição. Deixa eu desenhar isso. Se eu encontro uma estrela dentro de toda a coloração de que existe uma estrela, por exemplo, em que as três cores são diferentes, certo, incidentes, então essas arestas que ligam esses vértices aqui, elas ganham restrições. porque se eu estou evitando rainbow, eles não podem ter as cores repetidas, as cores da estrela. Certo? Uma vez que eu consigo garantir que existe essa estrutura com essas restrições, aí a gente parte para o ataque para ver se esse ganho que eu consegui é suficiente para provar o nosso resultado. Bom, vamos avançar para ver se fica mais claro no processo. Vamos começar tentando fazer de forma interativa. Ah, tá. Vamos começar tentando fazer de forma interativa o que a gente fez até aqui. Então a gente vai começar. O nosso grafo, a primeira abordagem que a gente, a primeira suposição que a gente tem é, ele tem pelo menos a quantidade do número de arestas do grafo de Turan. Por quê? Porque se ele tivesse menos, bom, é só pegar Turan que eu ganho. Tá? Então eu sei que tem pelo menos essa quantidade de arestas. Dito isso, nós sabemos pela propriedade de estabilidade em colorações que esse nosso grafo aqui, na verdade, ele é um ele pode ser obtido, ele induz três partições com poucas arestas dentro. Quase não sai. Aqui eu estou supondo que o nosso K igual a 4 é só para ilustrar o que está acontecendo, tá? Eu estou só montando o que está acontecendo para a gente achar a nossa propriedade invariante. Bom, dito isso, a gente sabe pelo teorema das partições que na verdade aquelas nossas batatinhas, elas têm aproximadamente o mesmo tamanho. O nosso grafo na verdade é mais ou menos assim. Todo mundo tem mais ou menos o mesmo tamanho, tem poucas arestas dentro. Lembrando que isso aqui é só para ilustrar o caso K igual a 4. Tá? Bom, mas agora eu tenho o teorema de Hopin-Lefman e Nolibus. Eles falam para a gente que existe, na verdade, dentro dessa estrutura, um desenho um pouco garranchoso aqui, uma outra divisão dos vértices em grafos, em um grafo multipartido completo. Certo? Então, vamos olhar o que acontece dentro de uma classezinha dessa. Bom, eu tenho uma classe vermelha, que era o que tinha sido retornado pela propriedade de estabilidade em coloração, e dentro, por exemplo, eu tenho duas classes, ou dois pedaços de classes do nosso grafo multipartido completo. Bom, o que acontece aqui dentro? Olha para esse par de vértices aqui. Olha para esse par de vértices aqui. Esse e esse. Certo? Eles estão em classes distintas do nosso grafo azul, que é o multipartido completo, resultado do teorema. Certo? Então, o que acontece? Olha para qualquer terceiro vértice aqui. Se esse vértice está nessa classe, ele é vizinho desse cara. Certo? Porque se ele está nessa classe, o nosso grafo é multipartido completo, então ele é vizinho desse cara. Se esse vértice está nessa classe, então ele é vizinho desse cara. Se esse vértice não está nessa classe, nem nessa classe, está numa terceira classe que está aqui dentro, então ele tem que ser vizinho dos dois, porque é um multipartido completo. Ou seja, dado uma aresta dentro dessa classe, todo vértice dessa classe ou é vizinho desse vértice ou é vizinho desse vértice. Usando essa abordagem, a gente pode concluir que existe um vértice dentro de alguma das classes vermelhas que ele tem muitos vizinhos dentro das classes. Tá bom? Simplesmente porque a gente sabe que todo vértice ou é vizinho do um ou é vizinho do outro. Então, esses conjuntos aqui são grandes. Certo? Ótimo! Então, quantas cores eu tinha? R cores. Se eu dividir então esses vértices pelas classes das cores, eu sei que existem conjuntos aqui dentro, aqui é o nosso vértice V, que é esse vértice obtido aqui, eu sei que existem conjuntos que estão dentro desses conjuntos azuis, certo? Que eles são grandes pelo princípio da casa dos pombos, eu ia botar embaixo no próximo site esqueci, tal que isso aqui vai acontecer, isso aqui é uma cor, digamos, vermelha, isso aqui, sei lá, é uma cor para todos os vértices daqui, digamos, amarela, isso aqui é uma cor para todos os vértices daqui, digamos, azul. Aí, eu coloquei diferente, mas podem repetir, tá? Então, esse vértice está ligado para todos os vértices aqui com a mesma cor, que é a vermelha, esse vértice está ligado para todos os vértices aqui com a mesma cor que amarela, e esse vértice está ligado para todos os vértices daqui com a mesma cor que azul. Bom, mas a nossa família, ela é vértice saturada, vocês lembram? Então, assim, existe esse padrão que está aqui, eu consigo levar em alguém algum padrão local do K4 dentro daquela família. ou seja, suponha, sei lá, que o padrão que estava lá dentro era esse aqui. Suponha que o padrão que estava lá dentro era esse daqui. Está tudo em amarelo. Então, esse vértice aqui, certo? Vai nesse vértice aqui. As cores são diferentes, mas tem três cores aqui e três cores aqui. No caso, aqui as cores são as mesmas, para fazer isso. Então, eu estou dizendo que como essa coloração evita esse padrão, eu não posso ter triângulos entre esses caras monocromáticos. Ah, mas agora eu não tenho controle nenhum sobre esses caras. Bom, aí a gente tira esse resultado do chapéu, que é um resultado bastante comum para quem trabalha com regularidade, que ele diz o seguinte, se eu tenho uma família de conjuntos, V1 até VK, menos um gráfico, K menos um partido, tal que para todo conjunto grande, todo pai de conjunto grande, grande que eu falo, pega uma proporção razoável dos véticos da classe que ele pertence, existirem pelo menos uma quantidade razoável de arestas de manco H, para todo H, então, esse nosso grafo K menos um partido tem todas as possíveis colorações do grafo K menos um. E como esse grafo é K menos um partido, ele está dizendo que cada vértice está em cada, estão em classes distintas, a cópia desse cara tem um vértice em classes distintas. Daí, eu não, não, infelizmente não coloquei para frente o negócio, vou dar um passinho para trás para mostrar para vocês, então, ele está falando para a gente que esses conjuntos aqui, eles não podem satisfazer aquela propriedade para todo H, porque senão eu vou encontrar esse triângulo monocromático aqui dentro. Então, eu estou dizendo para vocês que tem que existir um cara grande aqui dentro e um cara grande aqui dentro para algum desses caras aqui, tal que para alguma cor fixa ela não acontece muitas vezes, tá bom? Esse é o nosso fator invariante, ele garante que existem conjuntos X e XJ que são grandes, eu sempre falo grandes aqui várias vezes, mas quando eu falo grande, eu estou supondo alguma coisa ômega de N, para quem sabe a notação assintótica, não sei se melhorou, existem conjuntos grandes, tá, e uma cor H que ela vai aparecer poucas vezes ali dentro, tá bom? Então, esse foi o fator invariante que nós encontramos. E aí, usando esse fator, como é que a gente estima uma cota superior para isso? Primeiro, a gente agora vai para a contagem, existem no máximo R escolhas de cor por grafo H. Escolhido a cor que vai aparecer poucas vezes, a gente tem que escolher o nosso par de conjuntos. Bom, existem no máximo 2 elevado a 2N escolhas possíveis por conjunto X e XJ. Vê que eu joguei bem para cima, tá bom? E agora, uma vez fixados os conjuntos, eu tenho que escolher quais são as arestas que vão ter a cor H. bom, mas existem no máximo X Y vezes XJ que é a quantidade máxima de arestas que tem entre esses caras, a quantidade máxima de escolhas possíveis é essa, que é no máximo isso daqui. Bom, para chegar daqui para cá, caso vocês tenham curiosidade, a gente usa a função de entropia, que na verdade o binomial resultado para quem acha legal é N escolhe alfa N ele é menor ou igual do que agora fugiu como é que era? Isso, é alfa N peraí, deixa eu dar uma pescada aqui, agora que me fugiu. É alfa N bom, fugiu, depois eu volto vou ficar devendo essa para vocês, é bem conhecida e eu esqueci, tá? Mas, dado que sou eu, isso não é nenhuma surpresa. Bom, então para chegar daqui a gente usa só a função de entropia, isso aqui é uma aplicação direta que me fugiu a cabeça, mas é uma formulzinha bem simples, tá? Bom, agora usando isso a gente vai estimar a cota superior desse valor. A gente tem que exatamente o número máximo de colorações é R, que é o número máximo de colorações de cores para a cor H, 2 elevado a 2N, que é o número máximo de escolhas conjuntos X e XJ, certo? Esse valor bonito que eu não vou falar, que é o número máximo de escolhas para as arestas que vão ser pintadas da cor H, daí a gente pinta as arestas que restaram e aí a gente pinta o restante das arestas do grafo. Aqui é importante ressaltar que a gente tem no máximo essa quantidade de arestas do grafo pela propriedade de estabilidade em colorações, tá bom? Bom, mas aqui é bem bonito porque esse cara daqui é uma constante, tá bom? Desculpa, esse cara aqui depende de N, esse cara daqui é uma constante, então na prática eu posso jogar ele para cá, porque esse cara daqui está dependendo de um termo quadrático, então ele entra com um fator de correção e um oço insuficientemente grande. Beleza? E aí agora a gente tem essa formulazinha bonitinha. Bom, aqui vocês vão ter que acreditar em mim, mas, bom, a um primeiro olhar não parece tão absurdo, esse termo inteiro aqui, ele é no máximo 1 sobre R, certo? Então, esse cara daqui é no máximo 1 sobre R e esse termo daqui, esse termo e esse termo são grandes, grandes que eu digo que dependem de uma função linear. E esse delta que apareceu aqui, ele é o delta nos fornecido pela propriedade de estabilidade em colorações, então ele pode ser tão pequeno quanto eu queira. Então eu posso escolher esse delta e o tamanho desses conjuntos dependendo de funções, tal que esses caras ganhem muito desse cara aqui. E com isso a gente conclui, bom, que então eu tenho menos colorações do que o grafo de Turan. Tá bom? Isso daí termina o nosso primeiro resultado. Tem meia hora, né, que eu estou na apresentação. Confere, Roberto. Betinho? Deixa eu ver o tempo aqui. É. Beleza. Eu vou... A gente vai entrar um pouco no segundo resultado. O segundo resultado é um... A gente vai usar outra técnica muito comum dentro da combinatória extremal, certo? Que é o bom e velho conhecido lema da regularidade dos emarets. Esqueci de colocar o dos emarets aqui. Para a gente apresentar o lema da regularidade, a gente tem que primeiro introduzir alguns conceitos para quem não conhece, tá bom? O primeiro conceito mais clássico é o conceito de pares de conjuntos épsilon regulares. Pares de conjuntos não, pares de vértices. Conjuntos de vértices. Tá bom? Eu digo que um par é épsilon regular se para todo subconjunto X de A e todo subconjunto Y de B que são relativamente grandes, certo? Que pegam uma proporção considerada, uma proporção épsilon do nosso conjunto A, certo? Quando eu olhar para a densidade de arestas entre o conjunto X e Y, ela não difere muito da densidade de arestas entre o conjunto A e B. Esse D aqui é a densidade de arestas, tá bom? Quem trabalha com coisa de probabilidade deve encontrar uma similaridade aqui. Em outra forma de dizer, ele lembra muito o que acontece quando você tem um par de conjuntos de vértices e você decide as arestas entre eles jogando uma moeda. Dependendo da probabilidade da moeda, vai ser a densidade de arestas entre aquele par. Se eu pegar pedaços de conjuntos dentro daqueles pares, a densidade de arestas entre aqueles pedaços de conjuntos também depende daquela probabilidade e vai ser a probabilidade que a densidade se for o meio dá o meio o conjunto grande e os pedaços. Certo? Então, esse cara aqui ele disse que um par é Y regular se de certa forma ele parece bem distribuído nesse sentido. Tá bom? E a gente diz que uma partição Y regular se elas são balanceadas, certo? Os conjuntos são balanceados e quase todos os pares, certo? De conjuntos são Y regulares. Pelo menos um menos Y, M, escolhe dois desses pares são Y regulares. Tá bom? Esse conjunto, essa partição Y regular ele fala que tem um conjunto possui a propriedade que se você se afastar um pouco dele e olhar somente para essas partições o comportamento das arestas dentro desses conjuntos é similar ao de um grafo aleatório. Ah, então isso é um conjunto de grafos muito específicos que satisfaz isso daí. Então, isso é o resultado conhecido como Zemered que eu vou botar aqui porque eu esqueci. Tá? O lema da regularidade Zemered ele fala que se você me der um Epson que é a regularidade que você quer que o seu conjunto tenha bom, ele vai te retornar um valor M tal que se o teu grafo for grande o suficiente é sim possível todo o grafo grande o suficiente é sim possível dividir ele em partes tal que entre elas ele tem aquela propriedade. Legal? Parece muito forte, né? E é. Uma ferramenta muito comumente usada em parceria com a regularidade é o grafo reduzido. O grafo reduzido eu já estou dando o grafo reduzido com densidade aqui então para um ETA maior do que zero o grafo reduzido ele dá de uma partição fixa nada mais é do que para cada vértice da nossa partição para cada conjunto da nossa partição eu boto um vértice para representá-lo certo? E eu coloco uma aresta entre esse vértice esse par de vértices se a partição respectiva for Epson regular e tiver densidade ETA. tá bom? Então eu olho para o grafo reduzido tem uma aresta entre um par de vértices isso quer dizer que aquele par de vértices é Epson regular e tem densidade alta no nosso grafo original tá? Bom a priori parece que eu perdi muita coisa quando eu fiz isso né? Porque eu vou perder informação de como os vértices estão comportando entre eles como as passas estão se comportando entre elas de fato como é que é essa distribuição e por aí vai né? Fato a gente perde um pouquinho disso mas a gente recupera de volta com o lema da imersão o lema da imersão fala que todo o subgrafo do nosso subgrafo reduzido também é um grafo do nosso grafo original certo? então se eu te der o tamanho do grafo que você está procurando a ordem do grafo que você vai avaliar e o eta ele te define um epsilon tal que se você olhar para o grafo reduzido com aquela característica certo? para aquele epsilon regular então todo o grafo do grafo reduzido também é um grafo do teu grafo original então a gente conseguiu usa regularidade simplifica o grafo estudo do grafo simplificado bacana? bom mas a gente não veio aqui falar de regularidade a gente vai falar de coloração em específico a gente vai estudar essa família tá bom? a nossa nova família de padrões que a gente vai estudar agora ela é simplesmente composta de todos os possíveis padrões do grafo menos o padrão rainbow tá bom? lembra lá do Hopen do Lefman e do Odeman eles mostraram então que esse cara vai ter um momento em que ele vai falhar o Turan não vai ser mais o extremal a gente vai estudar ele para tentar descobrir até onde ele não vai ser mais o extremal e por que que eu comecei apresentando regularidade? porque a gente vai usar a regularidade mas agora a versão de coloração a diferença do lema da regularidade o lema da regularidade para coloração é porque na coloração agora tá bom? o nosso grafo ele é R colorido e a nossa partição ela é Epsilon regular para toda cor isso quer dizer que se eu olhar só para as arestas da cor vermelha a nossa partição só para aquelas arestas é Epsilon regular se eu olhar só para as arestas azuis as nossas nosso grafo só para aquelas arestas azuis é regular da mesma forma a gente a gente define o grafo reduzido o grafo reduzido ele agora vai conter uma aresta se é Epsilon regular para todas as cores em R tá e a densidade de aresta for pelo menos eta para alguma das cores bom então o que vai diferir uma aresta que você vê o nosso grafo reduzido de outra porque uma aresta poderia ter aparecido lá porque ele veio com a cor vermelha e a outra apareceu porque ele veio com a cor vermelha e a cor azul mas aí a gente coloca agora uma função que na verdade para cada aresta a gente vai munir uma lista que são as possíveis cores que são as cores que tinham densidade alta para aquele par então o nosso grafo reduzido agora ele passa a ser um grafo em que as arestas possuem uma lista de cores nela ele falou alguma palavra mas esqueci o nome bom e da mesma forma que a gente tinha a imersão no grafo original no lembrador da corredade original nós temos a imersão para esse caso se você consegue no grafo reduzido encontrar certo uma cópia colorida de algum grafo supondo suficientemente grande notem que tem essa dependência de cá então essa cópia colorida está no grafo original tá bom bom e aí uma pergunta natural que pode estar surgindo na cabeça de vocês como é que a gente usa regularidade para estimar o número de colorações que evitam a nossa família bom simples a gente começa percebendo que cada grafo reduzido ele codifica uma família de possíveis recolorações no nosso grafo certo aí você vai falar assim ó José Fran mas você está intrapasseando porque a gente perde um monte de arestas quando a gente constrói o grafo reduzido você joga um monte de cara fora como é que você vai dizer que aquele cara codifica bom um primeiro resultado que a gente pode dar é um exercício para quem quiser trabalhar com regularidade que é o seguinte de fato as arestas que são internas às classes que são perdidas as arestas que estão entre pares irregulares e as arestas que tem densidade pequena que a gente jogou fora que satisfazem isso elas não são muitas e quando a gente fala que não são muitas a fala depende desse eto que pode ser tão pequeno quanto eu queira então elas não são muitas então na verdade eu não joguei muita gente fora tá bom então tá bom aí agora a gente vai para outra pergunta natural tá então de quantas formas uma vez que a gente tem a partição eu posso gerar o nosso grafo reduzido bom a gente começa existem no máximo é relevada em eto quadrado formas de colorir as arestas que a gente jogou fora tá essas arestas elas não vão influenciar a nossa construção do grafo heta na partição e existem no máximo essa quantidade de formas de escolher as arestas que a gente vai jogar fora então eu escolho as arestas que a gente vai jogar fora e eu pinto elas de qualquer forma tá bom o que é que falta agora pintar as arestas entre as classes mas agora é o pulo do gato eu vou ter que ir lá no grafo no grafo reduzido olhar por exemplo entre o vértice 1 e vértice 2 vou ter que olhar quantas cores tem naquele vértice 1 e vértice 2 e eu vou ter que pintar V1 e V2 de forma a satisfazer a regularidade e eu vou ter que contar só as colorações que satisfazem a regularidade trabalhoso né bom a gente chuta pra cima então eu vou simplesmente olhar todas as possíveis formas de colorir as arestas entre V1 e V2 por exemplo dado que eu tenho o número de cores fornecido pelo grafo reduzido então existe essa quantidade total de formas de colorir essa partição a fim de obter o nosso grafo reduzido no máximo tá bom então pra cada grafo reduzido a gente tem isso bom e aí o que a gente faz agora pra obter o número máximo de colorações do nosso grafo a gente soma pra todo grafo reduzido mas aí temos outro problema quantos grafos reduzidos possíveis nós podemos gerar pra gerar um grafo reduzido a gente primeiro gera o que uma partição então existe no máximo m elevado a m forma de gerar a nossa partição em m classes no caso classes naquele nosso conjunto do v1 até vm tá bom fixado uma partição a gente agora vai escolher qual grafo reduzido aquela partição vai representar existem no máximo 2 elevado a r m escolhe a quadrada escolhe 2 possíveis grafo reduzido esse jovem rapaz aqui ele vem do m escolhe 2 é a quantidade máxima de arestas que o nosso grafo reduzido vai ter r porque é pra cada coloração e 2 é pra decidir se a aresta vai estar ou não vai estar no nosso grafo tá bom e eu não sei o que eu tenho lá de branco bom então dessa forma a gente tem o seguinte a gente tem que a quantidade total tomando esse grafo como sendo que maximiza o nosso somatório a quantidade máxima de colorações do nosso grafo que evita a nossa família é no máximo esse produto que nada mais é do que o produto dos valores que a gente obteve até agora certo bom esse cara é constante esse cara depende de n esse cara é na base 2 o nosso r bom eu vou falar pra vocês que eu vou assumir que ele é pelo menos 3 aqui agora tá bom então na verdade todos esses caras que estão pra cá eu posso colocar eles em base de r com a margem de erro é isso que a gente vai fazer então o número total de colorações certo é no máximo r elevado a esse valor bonitinho vezes esse produtório que ainda depende de h a gente não conseguiu se livrar disso tá todo mundo entendeu até aqui pelo menos a ideia geral da prova alguém ainda tá aí pode ir bom então vamos continuar chegou até aqui a gente usou regularidade pra obter essa cota superior a técnica que a gente usou foi aquela técnica de contar de quantas formas a gente chega no grafo reduzido e majorar isso pela quantidade total de grafos reduzidos você pode obter e a gente obteve esse valor agora a gente tem que trabalhar com esse produtório aqui que é o único produtório que depende ainda do grafo reduzido tá bom bom como eu tava tentando ser didático eu não quis pegar o caso geral pra não pesar muito na apresentação a gente vai analisar uma restrição pequena no nosso caso que é o número de cores dentro desse intervalo por que que esse intervalo é interessante porque a primeira coisa que ele fala pra gente é que o somatório certo do número o somatório da quantidade total de arestas desculpa ele fala que o total de arestas com pelo menos duas cores na lista dentro do nosso grafo cluster ele é no máximo o número extremal de cacau ou seja ele não tem cópia do grafo cacau e isso é fácil de entender porque se dentro dessas arestas a gente encontrasse uma cópia do grafo cacau certo então toda aresta dessa cópia ia ter pelo menos duas cores certo e quantas arestas vai ter vai ter duas cada uma tem duas cores eu tenho cacau escolhe duas arestas mas isso daqui é estritamente maior do que r como a quantidade de cores é estritamente maior do que r isso implica que vai existir pela casa dos pontos pelo menos uma cor que aparece em duas arestas distintas isso vai implicar que dentro desse grafo a gente vai encontrar uma cópia não rainbow desse cacau o que implica que no grafo original a coloração tina que é impossível tá bom então esse intervalo nos fornece essa cota superior bom vamos trabalhar com ela nessa desigualdade aqui como é que a gente vai fazer isso vamos jogar bom j igual a 1 não influencia em nada aqui então vamos jogar todo mundo pra cima pra r tá então dá exatamente o somatório eu deixo pra vocês como um exercício vocês verem que esse número extremal de Turan multiplicado por isso aqui nada mais é do que o extremal na base n bom esse intervalo de cores não ajudou em nada porque esse cara eu sei que é mais ou igual que 1 esse cara daqui é o que eu queria provar que era menor ou igual então a gente não chegou em resultado nenhum então essa hipótese aqui ela não é forte o suficiente vamos então fortalecer ela ainda sempre pra esse intervalo de r tá bom suponha então que o nosso cluster graph o nosso grafo reduzido ele satisfaz isso pra um xi pra um xi fixo tá bom tá então vamos voltar pra cá a gente tem isso daqui a gente sabe que isso daqui é menor do que isso daqui e a gente sabe que isso aqui então substituindo é menor do que isso daqui bom o xi eu vou dizer que a gente pode escolher ele da forma que eu quiser esse eta pode ser tão pequeno quanto eu queira e a função a função agora isso não dá função harmônica harmônica não caramba é a entropia a função de a função de entropia ela perto de zero ela tende a zero certo então se eu escolher o eta bem pequenininho esse cara é bem pequeno eu posso escolher esse eta suficientemente pequeno pra que esse cara aqui ganhe e aí a gente prova o nosso resultado nosso resultado sim essa parte então a gente conseguiu uma coisa bem interessante eu sei que a regularidade nos forneceu que se eu mostrar que o cluster graph satisfaz isso então o Turan é o melhor certo bom então vamos fazer o seguinte eu não estou mais interessado em saber se isso aqui diretamente vai ser verdade a gente não está interessado nessa classe de grafos aqui a gente está interessado na classe de grafos que tem pelo menos o Turan de colorações bom se ele tem pelo menos esse número de colorações eu estou falando então que essa propriedade aqui não pode ser verdade porque senão isso aqui ia ser verdade logo a primeira afirmação é fixado um X eu sei que nosso cluster graph tem mais do que esse número de arestas com pelo menos duas cores na lista ah mas agora lembra lá do nosso resultado de estabilidade o nosso resultado de estabilidade ele fala que a gente pode então dividir os versos do nosso grafo reduzido em classes tais que tem no máximo essa quantidade de arestas internas beleza então isso daí está começando a aparecer o que? está começando a aparecer aquela propriedade de estabilidade em colorações só que tem um problema aqui qual é o problema que tem aqui? esse cara aqui ele começa em dois as arestas de tamanho 1 eu não estou conseguindo nada sobre elas e por que que isso é um problema? porque mesmo que essas classes aqui tenham poucas arestas desse tamanho dentro elas podem ser completamente cheias de arestas de tamanho e aí a gente não vai conseguir nem concluir a propriedade de estabilidade bom mas agora a gente sai com o resultado que a gente puxa do chapéu que é o teorema de Alan Yuster que ele fala o seguinte se eu tenho que nosso grafo tem pelo menos essa quantidade de arestas certo? eu não posso adicionar uma quantidade arbitrária de novas arestas porque em um dado momento eu vou gerar uma cópia do KK que tem exatamente de acordo com o brand em um dado momento contém exatamente uma aresta nova certo? isso está dizendo o que para a gente? isso está dizendo para a gente que naquele caso se eu começar a adicionar muita aresta de tamanho 1 uma hora eu vou ter um cara em que esse aqui tem uma aresta 1 por exemplo um K4 e todo mundo aqui tem pelo menos duas cores certo? ora mas então se eu somar em cima de todo mundo eu tenho K escolhe 2 menos 1 que as arestas anteriores tem pelo menos duas cores mais 1 e esse cara é quem? esse cara é 2 K escolhe 2 menos 1 que é maior do que R aquele R que a gente fixou então eu não posso não vai ter muitas arestas de tamanho 1 essa é a nossa próxima conclusão não tem muitas arestas de tamanho 1 no nosso gráfico o que é que está chamando aresta de tamanho 1? aresta de tamanho 1 quando eu falo é que a lista associada àquela aresta tem só uma cor ah tá beleza tá? então assim não tem muitas arestas com uma cor só na sua lista tá bom? então ótimo agora a gente está com a faca e o queijo na mão para provar a propriedade de estabilidade e é o que a gente vai fazer a gente define esse conjunto os conjuntos dos nossos VSWi como a gente olha para o grafo reduzido certo? e a gente por exemplo o primeiro conjunto W1 a gente olha para o nosso grafo reduzido para a classe U1 e pega todos os vértices que são representados pelos vértices do grafo reduzido que estão naquela classe é isso aqui que eu estou fazendo tá? eu volto para o grafo original e aí falta a gente provar que de fato isso aí satisfaz a propriedade de estabilidade bom tudo aqui a gente fez escolhendo essas constantes pequenas então se a pessoa nos fornece o delta original certo? a gente escolhe todas as constantes bem pequenas e aí agora a gente tem que mostrar que de fato eu não tenho muitas arestas internas a essas classes W1 tá? mas então o número máximo de arestas que eu tenho são as arestas que eu joguei fora no processo de gerar o grafo reduzido mais o número de arestas internas às classes no grafo reduzido tá bom? mas a gente acabou de ver que essas arestas não são muitas são o que? 4K menos 1 que são exatamente as arestas de tamanho 1 mais as arestas que eu tinha removido para construir a classe tá bom? e aí a gente escolhendo eles pequenos a gente tem isso aqui tão pequeno quanto a gente queira dependendo apenas de uma constante isso nos fornece o nosso segundo resultado que é a nossa família que é composta pelos grafos pelos padrões do grafo completo que não são padrão rainbow ela satisfaz a propriedade de estabilidade para colorações para aquele R dentro de um intervalo na apresentação de hoje a gente só mostrou que esse R0 K ele é maior ou igual que 2L foi isso aqui que a gente mostrou tá bom? esse não é o melhor possível na verdade a gente acredita que pode ir muito mais além do que isso de fato no nosso trabalho a gente pega aquela propriedade deixa eu voltar um pouquinho aqui para mostrar a gente pega essa afirmação aqui tá bom? e a gente fortalece ela em vez de começar em 2 a gente começa em R dividido por L para cima tá bom? a gente fortalece essa afirmação e aí a gente usa programação linear que a gente pode em outro momento voltar nisso para concluir que de fato esse cara aqui não para nesse 2L ele vai mais além para dar um exemplo para K igual a 3 certo? 2L seria quem? 2L é igual a 2 vezes 3 escolhe 2 menos 2 isso aqui dá 4 certo? para K igual a 3 bom usando a programação linear a gente consegue mostrar que isso é válido para todo R menor ou igual que 12 maior ou igual que 3 isso aqui com programação linear que a gente botou certo? então esse cara aqui é o nosso valor de R0 que a gente conseguiu lá ele é o melhor possível? a gente acredita que não a gente acredita usando o grafo blowups do grafo de Turan a gente acredita que para K igual a 3 o resultado deve ser verdade para todo R menor ou igual que 27 esse 27 aqui ele vem do de um blowup do grafo de Turan então mesmo usando programação linear infelizmente a gente está um pouquinho longe do valor que a gente conjecturou eu tinha preparado um slide mas esse negócio me acabei vacilando e bom beleza tem alguma pergunta é isso espero que vocês tenham entendido muito então vamos lá vamos lá vamos lá